Bom dia pessoal, boa segunda-feira para todos, sem exceção, e eu estou bem aqui, tranquilo. Pessoal, quem precisa se inscrever no canal, assistir o vídeo aí, eu vou agradecer muito, tá? Só tem um agradecer, beleza? Vamos que vamos. Então é isso aqui pessoal, as minhas aves hoje, faz 120 dias, tá? 120 dias, é, como vocês podem ver aqui, não colocar nenhum ovo ainda pessoal, tá? Não colocar nenhum ovo, hoje tem 20, 120 dias, já vou começar a fazer o ninho dela, se Deus quiser, quarta-feira agora, tá? Esse quarta-feira eu vou estar mais aliviado um pouquinho aqui, aí já vou começar a fazer. Vou comprar o cimento amanhã, e na quarta-feira eu já começo a fazer aqui. Então é isso aí pessoal, como vocês podem ver aqui, coloquei essa bacia aqui, se caso algumas quiser pôr, algum ovinho, né? Para incentivar a gente, fica melhor. E outra coisa pessoal, olha assim, é, a fábrica de orgia é que elas não estão colando mais a cerca, tá? Parou de pular a cerca. Então ó, vocês podem ver aqui, estão as frangonas bonitas, tá vendo? Tá vendo que tá as frangonas bonitas? Tô ansioso pessoal, tá? Os primeiros ovos dessa galinha aqui, tá? Que já faz 120 dias pessoal. Tão aqui ó, boa, bonita, tá? Água trocada direto, limpa, tá? Eu coloco também pessoal aqui, sempre a empim pra elas, tá? Pra ficar beliscando também. Então é isso aí ó, agora eu vou, aqui no piquete delas aqui pessoal. E elas gostam de tomar banho de sol, tá? Essas galinhas gostam de tomar banho de sol, hein? Então é isso aí ó. Como vocês podem ver aqui. Ó. E vamos que vamos, hein? Isso aqui é o resultado. Quando a gente trabalha bem, tá por enquanto. E o resultado vai ficar melhor quando a gente botar ovos. Eu espero que daqui uns dois dias, três dias, saia os primeiros ovos dessa galinha. É, como vocês podem ver aí ó. Ó. São as frangas doces pessoal, doces assim. Elas são mais calmas, tá vendo? Ó. Não são tão agitadas. Lógico, quando elas estão, o negócio dela aqui, elas gostam de voar. Mas você faz uma tela mais alta, que elas param de voar, tá? De sair do piquete. Olha aí, como são curiosas, tá vendo? Tá aqui pra não picar o telefone. Beleza? É isso aí ó. Vou encerrar o vídeo aqui pessoal. Como vocês podem ver aí, né? Vamos que vamos, hein? Até que essas daqui, ela não comeu esses, 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 esses mato não ó. Tá vendo? Se fosse as vermelhas, ela comia tudo, comeu tudo. Mas isso aqui ainda tem, tá vendo? E ela gosta de ficar ciscando. Às vezes eu dou até uma pequena olhadinha aqui dentro, se tem, se alguma colocou algum ovo fora aqui, entendeu? Um piquete delas. Dá uma olhadinha porque é... Pra gente ver. E é isso aí ó. Vamos que vamos, hein? Ó. Ó como é que ela escorre, tá vendo? Pronto, tá só. Vou encerrar o vídeo aqui, tá? É... Pessoal, vocês estão vendo aqui o meu vídeo, vão assistir o vídeo. Quem puder me informar quanto... Essas galinhas de... Falta botar ovos, se dá uns cinco dias, três dias. Quem puder me dar uma opinião aí, tá? Como vocês estão vendo aqui ela, ó. Tá vendo? Eu vou agradecer a vocês, tá? Ó. Beleza? Então valeu, pessoal. Um abraço aí. Fica com Deus, tá? Só tenho um... Agradecer a vocês. Isso que vai demorar chegar ainda, pessoal. As quatro mil horas, tá? É hora pra... É bastante hora. E... Agora que eu tô com três mil. Tá? Falta mil ainda. Então falta muita coisa ainda, pessoal. Então é isso aí. Beleza? Pessoal, tchau, tchau. Um abraço. Boa segunda-feira pra todos. Sem exceção. Show.